No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Que o Espírito da Glória, o Espírito do Altar, o Espírito de Deus, o Espírito da Fé, venha revestir você, minha amiga e meu amigo ouvinte, onde quer que você esteja, neste instante, concentre a sua fé e receba o Espírito da Fé, o Espírito da Salvação, o Espírito da Vida, em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo e quem crê diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria que você atentasse, prestasse bastante atenção nessas palavras que Jesus disse. Ele disse assim, lá em João capítulo 12 e versículo 24. Ele disse, na verdade, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto, muito fruto. Muito bem. Quando Jesus falou esse versículo, essa palavra, ele enfatizou primeiro, na verdade, na verdade vos digo que, na verdade, na verdade vos digo que. Quando ele fala qualquer coisa, já é verdade, já é verdadeira a palavra. Mas quando ele fala na verdade, na verdade, ele está enfatizando, focando, procurando despertar a inteligência, o raciocínio, a razão das pessoas, procurando despertar a consciência de cada um de nós para um fato que ele vai falar. Então, na verdade, na verdade, quer dizer, vocês não podem, não podem deixar de ouvir o que eu vou dizer, presta atenção, é isso que ele está dizendo, na verdade, na verdade. Isso que quer dizer, na verdade, na verdade. Aí ele traz a grande revelação. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Jesus, quando falou assim, ele sabia que todas as pessoas que estavam ouvindo, naquela altura, sabiam, entendiam, podiam compreender o sentido da palavra, porque eles, em geral, eram agricultores. Mas, o povo, naquela altura, vivia da agricultura, basicamente da agricultura. Então, estava acostumado a plantar, a semear o trigo, e isso eles sabiam fazer muito bem. Então, eles tinham conhecimento de que o trigo, o grão de trigo, uma vez na terra, tinha que morrer para que pudesse se multiplicar. Ele tinha que se dar para poder se multiplicar. E ele frisou, ele disse, se não morrer, fica só. Mas, se morrer, dá muito fruto. E nós falamos desse assunto, e focamos, por exemplo, o casamento, porque o casamento é a união de duas pessoas que morrem uma para a outra, morrem para o mundo, morrem para o mundo para viverem em função da outra. Esse é o casamento. Porque, se não morrer, se não sacrificar a sua vida para a sua família, os seus pais, para os seus amigos, seus conhecidos, etc. Então, o casamento vai se dissolver. Porque não há como ele permanecer se não houver sacrifício de ambas as partes. O casamento não tem como sobreviver se não houver sacrifício de ambas as partes. Se houver sacrifício de ambas as partes, então, esse casamento vai dar muito fruto. Mas, se não houver sacrifício, morte, de parte a parte, então, cada um vai ficar sozinho. Vai viver no abandono, na solidão. Você não quer viver na solidão? É ou não é, minha amiga, meu amigo ouvinte? Você que, talvez, diga, poxa, bispo, isso é uma grande verdade. Mas, o meu marido é incrédulo. O meu marido é isso, é aquilo. A minha esposa é incrédula. Eu sei que é difícil, muito difícil, a convivência de uma pessoa da fé, uma pessoa do reino de Deus, com uma pessoa do reino desse mundo. É dificílimo. Não há como combinar. Mas, por conta disso, a pessoa que representa o reino de Deus, a pessoa que vive no reino de Deus, sujeita a palavra de Deus, que honra a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus, essa tem que morrer de fato. Quer dizer, ela tem que morrer, ela tem que sacrificar a sua vida em favor da outra que é incrédulo, incrédula, que não tem nada de Deus. É um preço que você tem que fazer, pagar, para poder, então, resgatar o seu casamento. Você tem que dar a outra face, depois a outra face, mais uma outra face, outra vez. Tem que ficar repetindo isso. Tem que ter paciência. Tem que ter, verdadeiramente, aquele espírito de querer se multiplicar, de querer salvar. é claro que nem sempre as pessoas conseguem e preferem seguir o caminho mais fácil que é o divórcio. Aí, aí a coisa se complica ainda mais. Mas, Jesus está dando aqui a dica de um casamento duradouro, um casamento feliz, quando os dois morrem para os seus familiares, morrem para os seus amigos, morrem para o mundo e se entregam um para o outro no sacrifício. Eu lembro que quando nós nos casamos há 46 anos, exatamente, 46 anos atrás, nós, desde então, vivemos um para o outro e sacrificamos. Nós vimos sacrificando esses 46 anos. A Esther tem se sacrificado por mim e eu tenho me sacrificado por ela. Então, há sacrifício de parte a parte. Então, o nosso casamento é feliz. Nós damos muito fruto. Por quê? Porque nós morremos para os familiares, morremos para o mundo e vivemos em função um do outro para o serviço de Deus. Então, dá certo. Dá certo porque nós morremos. Agora, é importante, é importante frisar que na Bíblia a fiel que nós temos, que tem as nossas anotações de fé, nós falamos ali que essa semente que Jesus fala, a semente de trigo, que se não morrer, se não morrer, ela fica só, essa semente Jesus estava falando de si próprio, porque ele é a semente que Deus deu ao mundo. Deus deu ao mundo o seu próprio filho para salvar este mundo, para fazer com que este mundo pudesse ter a chance de conhecê-lo, de conhecer ao Senhor Deus. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, Deus, se o próprio Deus, presta atenção, se o próprio Deus cumpriu essa palavra, ele deu para o mundo, para a terra, o seu filho, a semente, essa semente morreu na cruz, mas no terceiro dia ressuscitou e está sentado à direita do Deus Pai para fazer valer a sua palavra, essa semente que é Jesus, fez reproduzir, por exemplo, a mim, por exemplo, todos aqueles que me ouvem e que estão vivendo na fé, aqueles que um dia entregaram suas vidas para Jesus, aqueles que um dia se entregaram, se renderam, também morreram para o mundo, morreram para os seus familiares, morreram para tudo, e começaram a viver pela fé no Senhor Jesus, que é a semente de trigo que foi semeada na terra, que morreu para dar muito fruto. nós estamos aqui no nosso comentário de fé da Bíblia fiel, a seguinte compreensão, nós temos, vamos ler aqui exatamente como está escrito, como a sociedade de Israel era agrária, a ilustração do plantio era bem compreendida, o Senhor Jesus representava a semente de Deus, que é o grão de trigo, que precisava morrer para germinar e dar frutos, em um primeiro momento, o semeador, que é Deus, pareceu perder a sua semente ao entregá-la à terra, mas tempos depois, colheriam os resultados, pois ela produziria frutos e muitas outras sementes, quer dizer, isso revela que embora a vinda de Jesus ao mundo com seus milagres e ensinamentos magníficos tenha sido extraordinária, não teria nenhum valor tudo o que ele fez se ele não tivesse morrido e ressuscitado, se ele não tivesse dado a sua vida no Calvário. Então, da mesma forma, o discípulo deve seguir o exemplo do Senhor, do seu mestre, morrer para a sua própria vontade, em prol da vontade de Deus, para então ser recompensado por ele. você sabe que nós estávamos conversando ontem e alguém disse bispo, ninguém é capaz de fazer a vontade de Deus, priorizar a vontade de Deus, se Deus não estiver com ele. por outro lado, ninguém é capaz de fazer a vontade de Deus servindo a esse mundo, vivendo para esse mundo ou para a sua própria vida. E eu fiquei pensando, é verdade, é verdade. Quem prioriza, quem tem o Senhor, Jesus Cristo, como primeiro na sua vida, quer fazer logo a sua vontade, quer agradá-lo fazendo a sua vontade. Mas quem não tem, quer empurra a sua vontade, quer fazer o que acha que tem que ser feito. E essa é a grande razão de tantas pessoas que creem em Jesus e vivem uma vida como se estivessem crendo no diabo, porque a vida é um inferno. a vida tem sido um inferno. Por quê? Porque essas pessoas, quando a pessoa não quer fazer a vontade de Deus, quer priorizar a sua vontade, é porque ela não morreu. Ela é a semente que não morreu. Se ela é a semente que não morreu, ela vai ficar só. Jesus garantiu aqui, se a semente de trigo caindo na terra não morrer, ficará só. Então, eu sei, eu tenho certeza que muitas pessoas estão me ouvindo nesse momento e estão menhando a cabeça e dizendo é verdade. É verdade. eu, eu, às vezes eu sei o que é a vontade de Deus, mas eu quero impor e fazer a minha vontade. por conta disso, essas pessoas estão vivendo sós, porque no fundo, no fundo, elas não morreram. Elas não são a semente de trigo frutífera. Elas são aquela semente que não morreu porque não queria dar a sua vida, não queria abrir mão da sua vontade. Então, quem não quer, abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, certamente não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Às vezes, a pessoa leva anos, 10, 15, 20, 30 anos, vivendo uma vida, dando um murro em ponta de faca. Isto é, servem Jesus só quando vão na igreja. aos domingos pela manhã. Mas depois, quando saem da igreja, elas se mantêm servindo a si próprias. Então, essas pessoas não desenvolvem a fé, não entendem a palavra de Deus, não compreendem a vontade de Deus. Elas não compreendem a vontade de Deus. Elas compreendem, elas têm apenas fixo uma coisa, a vontade de si mesmas. Elas querem porque querem fazer a própria vontade. Elas querem impor a sua vontade. Ora, quando o Senhor Jesus fala de morrer, se a semente de trigo não morrer, essa semente, essa morte, diz respeito você negar-se a si mesmo. Porque no versículo seguinte, ele diz assim, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Porque quando a pessoa morre, morre para o mundo, é a pessoa que está pronta para seguir e servir o Senhor Jesus. Ela abdica da sua vida, ela abre mão da sua vida, da sua vontade, para fazer a vontade do seu eterno Pai. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, enquanto a pessoa não entender e não praticar isso, ela vai ficando só na vida. ela vai ficando vazia. Ela ouve a palavra de Deus, ouve, ouve, ela conhece a Bíblia de cor e salteado, mas a Bíblia não fala com ela, porque ela não quer obedecer. E aí, você vê um monte de crente fracassado, um monte de crente perdido, um monte de crente até cometendo suicídio, por conta de não querer morrer para o mundo e sacrificar sua própria vida. Essa é a realidade. Você que me ouve nesse momento, talvez você esteja aí na cozinha, fazendo comida, talvez você esteja numa borracharia, talvez numa oficina mecânica, você tem seus amigos, você está aí trabalhando, mas ouvindo essa palavra, talvez você esteja no campo ou na cidade, não importa. Onde quer que você esteja, minha amiga, meu amigo, Deus está vendo você. Ele está vendo tanto você quanto a mim. Ele vê a cada um de nós. E as intenções do nosso coração, só as intenções já são suficientes, Ele sabe o que nós queremos. Então, quando a pessoa tem a intenção sincera de morrer para este mundo, de viver só para ele, então, essa pessoa é frutífera, ela dá frutos. Ela é como a videira frutífera, como a videira cheia de cachos de uva. E essa videira não só tem os seus frutos vissosos, mas são frutos agradáveis, saborosos. porque ela aceitou a sua condição de videira, assumiu a sua condição de videira e opera de acordo com a vontade de Deus. Que a sua vida, minha amiga e meu amigo ouvinte, que você venha despertar para isso. Você é uma semente. Se você morrer para o mundo, você vai nascer e vai dar frutos para a glória de Deus. Se você não morrer para o mundo, com todo mundo aos seus pés, você vai ficar só e abandonado. Essa é a palavra de Deus. Morri na cruz por ti morri pra te livrar meu sangue ali verti e posso te salvar morri morri na cruz por ti que fazes tu por mim morri morri na cruz por ti que fazes tu por mim vivi assim por ti em dor e de sabor e tudo fiz aqui pra ser o teu salvador morri 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 na cruz por ti que fazes tu por mim morri morri sofrer na cruz por ti que fazes tu por mim sofrer na cruz por ti morri a fim a fim de te salvar a fim de te salvar a vida consegui que tu irás gozar morri 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 na cruz por ti que fazes tu por mim morri morri na cruz por ti que fazes tu por mim eu trouxe a salvação dos altos céus louvor é certo o meu perdão é grande o meu amor morri 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 na cruz por ti que fazes tu por mim morri morri na cruz por ti que fazes tu por 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 nesta quarta feira dia 20 de dezembro ao vivo direto do Valdejabock Noite de oração da luta com Deus Bispos e pastores estarão orando por você e com você Do lugar que Jacó lutou com Deus O Val de Jaboque Venha no Espírito de Concordância Quarta-feira, dia 20 de dezembro, às 20 horas Grande clamor da concordância ao vivo Em conexão com os Bispos e pastores Direto do Val de Jaboque, no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia, 605 Brás E também todas as igrejas universais do reino de Deus Então essa transmissão será ao vivo para todo mundo Para todo mundo, bispo Lodomir Mas demais bispos de todos os países do mundo Estarão nessa vigília do Val de Jaboque Foi numa vigília que Jacó lutou com Deus Lutou com Deus, ele não brigou com Deus, não Não foi isso, não Ele lutou, quer dizer, ele clamou, ele suplicou Ele rogou, ele insistiu, ele apelou Foi isso Jacó lutou, orou, clamou, rogou, insistiu Invocou, invocou, de todo o seu coração Com todas as suas forças E então, Deus ouviu e atendeu o seu clamor Então é o que nós estaremos fazendo nesta quarta-feira E você que deseja receber o Espírito de Deus Você deve vir na igreja esta noite, quarta-feira Você deve chegar antes das oito horas Bem antes das oito horas Para que nós todos estejamos preparados Para juntos unirmos a nossa fé Para juntos orarmos Clamarmos, lutarmos com Deus Para que ele venha atender o clamor de todo o seu povo Eu lembro que na quarta-feira passada Eu havia falado no programa de rádio Eu havia falado Olha, você vai vir nesta quarta-feira E colocar toda a sua força Toda a sua força Na busca do Espírito Santo E você vai ser batizado Então um senhor lá de Pernambuco Ele ouviu esse convite E ele pediu emprestado o dinheiro, mil reais E um amigo emprestou Ele pegou, comprou a passagem de avião Veio aqui, saiu de Pernambuco Veio aqui no templo E você sabe o que aconteceu? Quando ele chegou aqui no templo Ele fez exatamente conforme nós tínhamos falado Colocou toda a sua força E o Espírito Santo veio sobre ele Ele foi batizado com o Espírito Santo Por que ele foi batizado só agora? Porque Só agora Ele tinha colocado toda a sua força E ele teve que sacrificar Ele teve que sair Do seu local De conforto Para chegar Poxa, milhares de quilômetros E Então colocar toda a sua força E obviamente o Espírito Santo Veio sobre ele Então é muito interessante Muito bacana Esse testemunho Porque Mostra Como exemplo De como as pessoas Podem Fazer ou devem fazer Para receber o Espírito Santo Porque o Espírito Santo Não é o Espírito de qualquer um Não O Espírito Santo É o Espírito da ressurreição O Espírito Santo É o Espírito da ressurreição E quem tem Ou quem recebe o Espírito Santo Será ressuscitado Vai ressuscitar Porque é o Espírito Santo Que está nele Isso é questão de inteligência Não é questão de De boa boa ideia Não é É inteligência Você quer ressuscitar Você quer ressuscitar Você sabe que A morte é uma coisa certa Certa Né É a única coisa certa Nesse mundo Mas Quem receber O Espírito Santo É a única coisa certa Para ela Não é só a morte Mas é A sua ressurreição Então Nesta quarta-feira Você vai chegar Antes das oito horas Sacrifico Você tem que sacrificar O horário do trabalho Sacrifico Você tem que sacrificar Peça ao seu chefe Seu patrão Para sair mais cedo Essa semana Essa quarta-feira Vai ser diferente Porque quando for Oito em ponto Oito em ponto Todos nós Estaremos Unidos Num só Espírito Numa só fé Num só coração Em nome De um só Senhor E Deus O Senhor Jesus Cristo Nós estaremos Invocando De todo o nosso coração Com todas as nossas forças De toda a nossa alma Para que o Espírito Da ressurreição Venha Sobre nós Nesta quarta-feira E você É o nosso convidado Eu queria que você agora Escutasse Testemunhos de pessoas Que receberam o Espírito Santo Veja como elas falam Veja Ou Sinta O Espírito Que há dentro delas Quando falam Do Espírito Santo Meu nome é Ellen Eu tenho 51 anos E eu sempre fui uma pessoa Que tinha muitos problemas internos Porém Achava que Que era normal Procurava disfarçar Sempre tudo que eu sentia Eu procurava disfarçar Sendo uma pessoa Extrovertida Alegre Animada Mas a noite Eu e o meu travesseiro Sabíamos como realmente eu era Então eu era uma pessoa Muito triste Deprimida Eu era uma pessoa Nervosa Insegura Eu tinha medo De andar sozinha De estar sozinha Era uma pessoa Ciumenta Possessiva Agressiva Vingativa Aquelas pessoas Que não levam desaforo Para casa E sofria muito Por conta disso Não conseguia ser feliz Nos meus relacionamentos Com os meus pais Também Eu era uma pessoa Bem Assim Agressiva Teve uma vez Que eu agredi Fisicamente O meu pai Com as minhas irmãs Eu sempre Estava ali Em contenda Com brigas E sempre provocava As minhas irmãs Então eu não era feliz Em momento nenhum E uma amiga Da minha irmã Foi até a minha casa Para convidar a minha irmã Para ir à igreja Como a minha irmã não estava Eu acabei atendendo ela Aí conversamos um pouco E ela insistiu Me fez o convite E eu aceitei Então foi num domingo Pela manhã Foi a primeira vez Que eu coloquei os meus pés Na igreja universal Aquele dia eu fiquei assim Admirada com o que eu vi Porque pra mim Deus Era um coitado Eu via ele sangrando Numa cruz Sempre via ele crucificado E quando eu entrei Na igreja universal Conforme a reunião Foi acontecendo Eu vi Um momento Onde teve a busca Do Espírito Santo Eu vi as pessoas Relacionando com Deus Falando com Deus Falando com Deus Com tanta intimidade Aquilo chamou a minha atenção Falei Nossa Como que eles falam com Deus Assim Como se estivessem falando Com uma pessoa Que eles amam Que eles têm contato Que eles conhecem Tem intimidade De relacionamento E aquilo me chamou Muita atenção E aquela noite Quando eu cheguei em casa Eu não fumei Eu não bebi Eu me senti em paz Dali Eu comecei a participar Das reuniões E eu tive ali A minha libertação Então pra mim Participar dessas reuniões Me trouxe Um equilíbrio emocional Físico E espiritual Entendeu? Foi Foi me preenchendo Então eu me dediquei ainda mais Na leitura Da Bíblia Participei em várias reuniões Aumentei Antes eu vinha de segunda e terça Aumentei as minhas vindas Nas reuniões Comecei a orar de madrugada Jejuar Foi onde eu tive um encontro com Deus Fui batizada com o Espírito Santo Hoje eu sou uma pessoa Totalmente transformada Não tenho mais aquele medo Hoje eu sou uma pessoa Alegre de verdade Segura Tranquila Tenho paz Me amo Tenho amor próprio Amo o próximo Sou bem casada Sou feliz no meu casamento Tenho uma filha de 12 anos maravilhosa No meu trabalho Hoje Nas conquistas Em tudo Eu tenho Uma vida completa Em todas as áreas Mas o mais importante Que eu tenho Que permanece em mim Que me dá Essa fortaleza Que é o meu chão O meu porto seguro É a presença de Deus É o Espírito Santo Dentro de mim Meu nome é Cristiane Eu tenho 30 anos E eu vivi uma vida muito triste Era uma pessoa muito insegura Eu tinha muitos conflitos internos E isso se exteriorizava para o meu meio Então eu vivia a base Para mim a felicidade Estava sempre em coisas e pessoas Então eu focava Toda a minha vida era baseada No que os outros pensavam No que os outros achavam E além disso Eu também era uma pessoa Muito vingativa Então Quando uma pessoa Fazia algo para mim Eu queria retribuir Com o mal Para ela Então Eu queria fazer algo pior Do que ela fez para mim Aí Veio O convite De Buscar o Espírito Santo Para ser uma nova pessoa E eu desejei o Espírito Santo Ardentemente na minha vida Eu queria muito 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 O Espírito Santo E abdiquei De Amizades De Tudo que me separava de Deus Tudo que impedia Desse relacionamento Com Deus Para buscar o Espírito Santo E essa felicidade verdadeira Veio Quando Eu me envolvi Mais com Deus Eu lia mais Os blogs As mídias relacionadas A mídia Com Deus E Os lazeres Tudo Eu abdiquei tudo Para poder focar Mais nos meus desenvolvimentos Da minha fé Hoje eu sou uma pessoa segura Não preciso de opiniões Das outras pessoas De Pensamentos O que eu Eu penso em agradar a Deus Isso é mais importante Ele me dá o discernimento Para eu saber Exatamente como agir Como eu proceder No momento certo A força A capacidade de perdoar A pessoa que me fez mal A capacidade de Não retribuir com o mal Mas sim com o bem Isso tudo foi através Do Espírito Santo Hoje eu tenho felicidade De fato A felicidade que eu buscava antes Hoje ela é real Verdadeira Sou realizada Todos os meus conflitos internos Todos os meus traumas Do passado Tudo que eu carregava De negativo Na minha vida Isso foi eliminado Senhor Jesus Eu não entendo Espírito Mas se a cruz É o fim deste caminho Dá-me mais graça Não sou maior Que meu Senhor Apenas certo sou Apenas certo e nada mais Se as pontas Aguçadas da coroa Te ferirão Ó cabeça Eu que sou corpo Parte do teu corpo Não devo reclamar Não devo reclamar Dá-me mais graça Senhor Dá-me mais graça Faço os teus dedos Nos meus olhos Vem me consolar Dá-me mais graça Senhor Dá-me mais graça Faz-me em Cristo Outra vez Ser mais que vencedor Senhor Jesus Ainda não entendo Espírito Mas se o mesmo Faz parte da tua cruz Eu o aceito Não sou maior Que meu Senhor Apenas certo sou Apenas certo e nada mais Senhor Se estou por ti Sendo provado Eu quero Eu quero Aprovado Ser Agora Sei o que tens a dizer E creio nisto Também Basta A minha graça Dá-me mais graça Senhor Dá-me mais graça Faço os teus dedos Nos meus olhos Vem me consolar Vem me consolar Dá-me mais graça Senhor Dá-me mais graça Vaze-me em Cristo Outra vez Vaze-me em Cristo Outra vez Vaze-me em Cristo Outra vez Ser mais que vencedor O vencedor Em Cristo Em Cristo Amém O seguidor espera pães e peixes O discípulo é um pescador O seguidor luta por crescer O discípulo luta por reproduzir-se O seguidor entrega parte de seus desejos O discípulo entrega toda a sua vida O seguidor gosta do afago O discípulo gosta do serviço e do sacrifício O seguidor vale porque soma O discípulo porque multiplica O seguidor é condicionado pelas circunstâncias O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé O seguidor é valioso O discípulo é indispensável Igreja Universal do Reino de Deus A consciência do dízimo Parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus A natureza Os animais A inteligência do homem Tudo criado com detalhes e perfeição Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus Cole os bons frutos da obediência E os ensinamentos com respeito às primícias O dízimo Vão muito além de conquistas materiais e financeiras Devolver as primícias Nos ensina a ter relacionamento com Deus Ser fiel nos dízimos Ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador E o principal Ter comunhão com o Espírito Santo Prove, pratique Fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus E passe a colher os frutos de ser um dizimista Eu era triste Sentia-se amargurada Um vazio dentro de mim que eu não conseguia preencher com nada E foi chegando numa reunião de quarta-feira Que houve o convite Lá na frente para as pessoas aceitarem o Senhor Jesus Tem um encontro verdadeiro E eu comecei a ver que o bispo pregava referente a esse encontro Veio de encontro para mim Que eu precisava de algo muito mais Que eu precisava conhecer esse Senhor Jesus de fato e de verdade Porque eu já estava dois anos na igreja só esquentando o banco Aquela sensação de bem-estar Mas não tinha uma mudança dentro de mim O Senhor Jesus não habitava dentro de mim E fui lá na frente Porque eu queria que aquele vazio fosse preenchido E a única maneira disso acontecer Era eu entregando a minha vida para Jesus E eu tomei essa decisão E ali foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida De fato e de verdade Porque naquele momento Eu me senti acolhida por Deus Ali eu esqueci de tudo Uma alegria invadiu o meu ser Tomou conta de dentro de mim E fui falando com Jesus Que eu queria muito mais dEle Que eu queria ser usada por Ele E saí dessa reunião transbordante Transbordante E assim, aquela sede De querer algo Bem mais Uma paz Que eu já não sentia há muitos anos na minha vida E comecei Toda quarta Buscar Todo domingo Querer muito mais Beber dessa água Dessa fonte E onde eu fui assim Renovada com o Espírito Santo Fortalecida Comecei a ser usada por Ele Mais e mais O que Ele fez na minha vida Eu posso falar isso para outras pessoas Que estão sofrendo Porque esse vazio Não é um normal Na vida das pessoas Os seus problemas Vão existir Mas com Deus Eu consegui vencer tudo E consigo até hoje Porque Ele é meu alicerce Hoje eu conheço Ele pessoalmente Ele é a alegria do meu viver Ele mudou todo o meu caráter Ele mudou todo o meu ser A minha vida Assim, meu lar Se tornou até mais feliz Porque Eu não sinto mais aquela tristeza Eu sinto alegria Porque é a sede que nós temos De estar buscando Ele Mais e mais em nossas vidas Eu sem o Senhor Jesus Não sou nada Não sou ninguém Ele está em primeiro lugar Esse é o meu foco hoje Nesta quarta-feira Ao vivo O grande clamor da concordância Direto do Val de Jaboque O lugar da luta com Deus Nós nos colocamos No mesmo lugar Que Jacó se colocou Diante de ti Localizado na Jordânia O Val de Jaboque Em hebraico significa Lugar de travessia Foi nesse lugar Que um simples homem Chamado Jacó Lutou com Deus Uma madrugada inteira Em busca de uma resposta Para a sua vida E ali Naquele lugar Deus apareceu E transformou a sua vida A sua identidade E o seu caráter Já não se chama mais Jacó E sim Israel É chegado um grande dia O dia que em espírito de concordância Você será conectado com esse lugar Bispos e pastores do Brasil e do mundo Irão passar uma madrugada Com Deus Nesse lugar Lutando em oração Nós te louvamos E te agradecemos Por esse privilégio De estarmos aqui E direto do Val de Jaboque Ao vivo Os bispos irão clamar Com você E por você Haverá uma conexão espiritual Para que haja uma resposta Para a sua vida E para aquilo Que você mais deseja Quarta-feira Dia 20 de dezembro Às 20 horas Grande clamor da concordância Ao vivo Em conexão com os bispos e pastores Direto do Val de Jaboque No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás Graças a Deus Então minha amiga E amigo ouvinte Nesta quarta-feira Nós teremos um encontro Especial Com o Espírito Que ressuscitou Jesus O Espírito Que ressuscitou Jesus Ao descer sobre você Vai fazê-lo ressuscitar também Portanto Quando a pessoa Tem o Espírito Do Senhor Jesus Ela ressuscita Com certeza Com garantia Mostrado pelo Senhor Jesus 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 disse Aquele que crê em mim Aquele que crê Que vive E crê em mim Ainda que morra Viverá Quer dizer O Espírito Santo Não vai permitir Que a pessoa Fique No sepulcro Ela vai ser Ressuscitada Então quem quiser Receber o Espírito Do Senhor Jesus O Espírito da Ressurreição Esta quarta-feira Aqui no Templo de Salomão E em todas As igrejas Universal Do Reino de Deus Às oito em ponto Quando nós teremos Aquela oração Do Bispo Clodomir Diretamente lá Do Val de Japão Deus abençoe a todos E até amanhã Neste horário Nesta emissora Deus abrirá um caminho Onde parece não ter nenhuma saída Que nós não podemos ver Ele abrirá Um caminho para mim Ele será meu guia Me manterá bem perto Ao seu lado Com amor e força Para cada novo dia Ele abrirá um caminho Ele abrirá um caminho Deus abrirá um caminho Onde parece não ter nenhuma saída Que nós não podemos ver Ele abrirá um caminho para mim Ele será meu guia Me manterá bem perto Ao seu lado Com amor e força Para cada novo dia Ele abrirá um caminho Ele abrirá um caminho Por uma pista No meio do deserto Ele me conduzirá Aos rios do deserto Eu verei Céus e terra passarão Mas sua palavra permanecerá Ele fará Algo novo hoje Deus abrirá um caminho Onde parece não ter nenhuma saída Que nós não podemos ver Ele abrirá Um caminho para mim Ele será meu guia Me manterá bem perto Ao seu lado Com amor e força Para cada novo dia Ele abrirá um caminho Ele abrirá um caminho You might be here tonight You may think God has forgotten you About your situation But He hasn't The Bible says that we are inscribed On the palm of His hand And heaven and earth may pass away But His word will remain forever And He can do exceedingly Abundantly Above all that we could ever ask Or think tonight Amém 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 Deus abrirá um caminho Onde parece não ter nenhuma saída Que nós não podemos ver Ele abrirá Um caminho para mim Ele será meu guia Me manterá bem perto Ao seu lado Com amor e força Para cada novo dia Ele abrirá um caminho Ele abrirá um caminho Com amor e força Para cada novo dia Ele abrirá um caminho 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 Obrigado.